A unidade de pronto atendimento aqui no município de Rolim de Moura, a UPA, já foi construída há algum tempo. Agora começa a ser montada realmente a UPA aqui no município. Foi uma luta grande, foi choros, foi correria, como vocês mesmos me acompanham lá, oxigênio todos os dias. A luta foi grande. E aí, depois desse tudo, desse meio que a turbulência passar um pouquinho, ainda não acabamos. Estamos ainda nesse convívio praticamente todos os dias. E aí se viu a necessidade. O Aldo, juntamente com seus secretários, foi no hospital, viemos aqui, conhecemos o prédio, sabemos como é que funcionava isso aqui, o tamanho que era. Eu entrei aqui uma vez só, só que na frente saiu, não conhecia o tamanho disso. Eu vim ontem aqui e conheci a estrutura e hoje já fomos para o hospital. E aí o Aldo, mais a Simone, mais o Roberto, falou assim, você é o diretor lá, vai para lá, conhece os equipamentos, monta aquela sala e vê o que a gente pode fazer. A estrutura é boa, os equipamentos são bons, são todos novos. Então estamos aqui. Hoje eu cheguei cedo, já trouxe o pessoal da limpeza, assim que vocês já viram o pessoal trabalhando. Depois que a gente fizer toda a limpeza, a desinfecção de toda a estrutura, aí nós vamos chamar o pessoal que monta, os TIs, que monta os equipamentos, os computadores, esses negócios e os respiradores. E aí nós vamos começar a trabalhar. Não sei que dia que isso vai terminar a montagem, que isso demanda um pouco de técnica, demanda alguns equipamentos, demanda de buscar alguma coisa em outro lugar. Mas estamos aqui e vamos trabalhar, vamos colocar isso para funcionar, para atender a nossa população, que vai funcionar urgência e emergência. A gente sempre fala, a gente frisa, é faqueado, baleado, acidentado e as consultas rotineiras. Não vamos atender Covid. O Covid vai ficar de responsabilidade do hospital. O prédio do Sentinela vai passar para o hospital. E aí toda a parte de Covid da nossa região de Rolim de Moura vai ser atendida no hospital. E nós ficamos com a parte mais, como se diz, mais dos acidentes, né? Que os caras falam assim, não, mas acabou os acidentes. Não, acontece, acontece aí três, quatro acidentes por dia, além das brigas aí que acontecem na cidade, além de muitos outros fatores aí que levam as pessoas a se agredirem e a cometer esses tipos de delitos. E aí, nós sobramos aqui para a UPA e nós vamos aqui atender. E também, nós vamos atender as consultas rotineiras, né? Vamos falar de vermelho, verde e azul, né? Esse é o pessoal do amarelo e o pessoal do azul. Nós vamos atender tudo aqui de acordo com a sua classificação. Quando a questão de equipamento, praticamente a UPA está 100%. Rapaz, temos bastante equipamento, né? Estive olhando ali nos guardados, tem bastante equipamento. Agora, o que vai faltar, na verdade, são a mão de obra, que são os servidores para atender depois que realmente estiver tudo instalado? Pois é, pai, você imagina que todos os dias eu pedi a gente lá no hospital, né? Falei, gente, me ajuda, gente, vocês vêm para cá, vamos fazer alguma coisa, vêm para cá. Só que aí, eu não vou continuar no mesmo ritmo, né? Estou precisando de gente. Então, eu já conversei com o pessoal da prefeitura, nós vamos praticamente tirar a nossa emergência do hospital, todos os profissionais que lá trabalham, né? E vamos trazer para cá. E esses profissionais que lá trabalham, já trabalham na defasagem. E aí, fizemos uma nova contratação agora, que terminou, provavelmente termina agora no próximo dia 15, mais ou menos. Depois disso, esse povo se apresenta tudo. A gente coloca na escala. Aí, eu vou trazer para a UPA. Aí, eu vou fazer a escala aqui. E aí, nós vamos ver nos quantitativos de pessoas que vão se organizando. Provavelmente, conta de tudo, esse pessoal que eu tenho, não tem jeito de trabalhar 100%. Mas aí, a prefeitura já está se organizando para fazer uma nova contração, a partir do dia 1º, lançar os editais, a convocação, a pessoa se apresenta. Acredito que nos próximos dois meses, aí nós já vamos ter um quantitativo suficiente de pessoas se apresentando para o trabalho aqui na UPA. Então, até meio de julho, julho, mais ou menos, se acontecer tudo o que eu estou sonhando, podemos ter uma UPA 100%, um hospital 100% nos seus atendimentos. E aí, a população pode ficar mais tranquila, que nós vamos ter toda a parte do RH para atendê-los. Então, na verdade, a UPA só vai ser inaugurada realmente quando tiver o quadro completo de servidores? Pois é, nesses casos, eu estou tentando montar a escala de todas as formas. A diretora clínica está montando a escala médica, a diretora de enfermagem está montando a escala de enfermagem e eu fiquei com a parte da estrutura. Pessoal do Raio-X, pessoal da recepção, pessoal da limpeza, manutenção. Então, esse pessoal ficou a minha responsabilidade. Eu estou achando os meus povos aí e nós vamos para cima, vamos fazer. Obrigado. Obrigado. E aí